E a gente tem muitos profissionais de segurança que estão doentes no posto de trabalho. Eu até já tinha comentado isso antes, não sei se em vídeo, mas talvez com você. Eu tive um problema sério quando eu estava trabalhando que eu tive síndrome do pânico. E a síndrome do pânico que eu tive não estava diretamente relacionada ao meu trabalho. Foi algo que eu passei por fora. Mas eu me lembro que a gente trabalhava no operacional embaixo e tinha um administrativo, tinha uma escadinha para subir no administrativo. E às vezes a gente ia lá no administrativo para imprimir uma folha aqui embaixo e pegava lá em cima. Ou você passava alguma informação para o financeiro, etc. Todo dia eu subia aquela escadinha correndo e chegava lá em cima e conversava. Exato. Tranquilo. Aí teve um dia que eu fui subir correndo e fui falar alguma coisa para alguém. Eu não conseguia falar com falta de ar. Eu falei, cara, eu não estou normal. Eu senti que meu corpo estava mudando. Minha condição física. E eu fazia aquelas coisas todos os dias a mesma coisa. Aí eu fui no cardiologista. Aí o cardiologista conversou comigo um tempão. Um cara super atencioso. Não lembro o nome dele, mas foi um dos médicos que mais me deu atenção na vida, cara. Estava muito acostumado a chegar no médico e ela ia chegar e ia ser uma virose. Então vai embora. Não, o cara me deu uma aula de tudo que eu estava passando. Ele falou, você trabalha com o quê? Eu falei, eu sou supervisor de segurança. Um profissional de respeito, né? Sim, cara, é super ético. Ele falou, cara, olha só. Vocês, profissionais de segurança, têm um problema muito parecido com os policiais. O que acontece? Vocês acabam não dormindo bem. Por quê? Vocês o tempo todo, vocês têm que sair da sua zona de conforto. O que é a sua zona de conforto? Imagina que você está almoçando. Você está almoçando, você está na sua zona de conforto. Você está tranquilo, está relaxado. De repente, seu telefone toca e fala, ó, preciso de você aqui urgente. Que deu um... Depois partiu. É, deu um QRU aqui. Aí você sai da sua zona de conforto. Você já vai para aquela sensação de adrenalina, de esperar a bolada, né? Esperar o ataque, adrenalina pura. Cara, você sair de vez em quando da sua zona de conforto, nada de errado nisso. Isso acontece. É normal. Durante o dia, a gente sai algumas vezes, mas o profissional de segurança, o vigilante, o policial e o supervisor, até mais, né? O supervisor, ele está ali para resolver o problema, ele sai o tempo todo da sua zona de conforto. O homem de segurança, ele sai da sua zona de conforto e entra em uma zona de risco. Exatamente. Além de sair da zona de conforto, ele se coloca em risco, né? Essa zona de conforto é você sair da zona de conforto e entrar para uma zona de risco, aquilo que você não tem domínio. Zona de conforto é onde você domina a situação. Quando você sai dela, você vai para uma zona que você não domina. Você não sabe o que vai acontecer, o que vai te esperar. Por exemplo, era o supervisor, tocava o telefone, ó, eu quero que você tire esse cara daqui agora. O que aconteceu? Tira. Aí o cara desligava. Aí você não sabia o que tinha acontecido. Aí você ligava para o vigilante. O que aconteceu, cara? Rapaz, eu não sei. O cara chegou aqui, estava alterado e tal. Então, assim, estou dando um exemplo aqui de algo até que não aconteceu. Mas para você ver, esse não saber o que aconteceu, aí você entra no carro, na moto, para você dar esse suporte. Você vai pensando, caramba, o que aconteceu? O que eu vou fazer? Fora o trânsito. Trânsito. O tempo que demora para você poder resolver aquilo. Gera uma angústia, uma ansiedade. Aí você já chega lá tensionado e não sabe o que te espera, né? E é o tempo todo assim. Aí você vai lá e resolve aquele problema. Aí resolveu. Beleza. Daqui a pouco aparece outro problema. Hein? Preciso você vir aqui, o vigilante faltou. O vigilante das 15 não veio. Caramba, cara. Aí você sai da sua zona de conforto de novo. Então... É o estado de alerta constante. Exato. Aí quando você vai dormir, você não dorme bem. Porque muitas coisas não ficaram resolvidas, sabe? Seu cérebro continua trabalhando, pensando... Pensando nas possíveis soluções. Então você... Isso é péssimo. É péssimo. Até outro dia eu até perguntei se você não teve aquele... Burnout. Burnout. É, porque... É normal, né, cara? Sim. Você tanto tempo trabalhar resolvendo problema e você falou que você nunca passou por isso. Mas eu passei por isso. Mas eu tive ansiedade. Por isso que eu tive que fazer bariado. Mas a ansiedade é um caminho para isso tudo que eu estou te falando aqui. É. Aí o médico falou... Então pelo fato de você sair muito da sua zona de conforto e o tempo todo, você acaba não dormindo bem. E o não dormir bem, ele começou a falar dos estágios do sono. O sono, existe alguns estágios. Ele falou, acho que três estágios. O mais importante é o sono profundo. E chegar no sono profundo é onde você descansa de verdade. Tem noite que você dorme a noite toda e no outro dia você está quebrado. Você já reparou isso? Direto. Por quê? Porque você... Hoje menos. Mas acordava e parecia que tinha acabado de deitar, né? Exatamente. Por quê? Você não alcançou o seu sono profundo. Que é lá no sono profundo. Que são poucas horas na noite. A maior parte do seu sono é leve, médio... Ele vai progredindo, passando de estágio para estágio. Ele chega no profundo, fica um tempo lá e volta para o médio e depois para o leve. Então esse sono profundo, que é o que te dá o descanso. Que é o que você... Que faz crescer. Crescer quem malha, né? Quem está crescendo também criança. É no sono profundo. E a gente, por tanto estresse e sair da zona de conforto, e eu falo todos os profissionais de segurança privada e pública. Acaba não chegando a esse descanso. Aí ele falou, daqui começa um alerta. Por quê? Isso aqui vai gerar ansiedade. Que dá esse problema. E vai gerar em você síndrome do pânico. E da síndrome do pânico, é um passo para a depressão. É aí por isso que você vê muita situação, né? De pessoas tirando as suas vidas. De todas as áreas, cara. Segurança pública ou privada. Porque talvez o cara não conseguiu identificar isso antes. É verdade. Ajuda. E aí, ele falou isso para mim. Ele passou ali um remédio para mim tomar natural. De uma plantinha chamada valeriana. Eu lembro do nome do remédio. Valerimed. Valerimed. Você acredita que eu estou tomando ele agora? Ele é fitoterápico, né? É um remédio. Não tem contra-indicação. Não tem contra-indicação. Ele falou, Ediland, isso aqui não é um remédio. É como se tivesse pego a plantinha, socado ela e colocado nessa pílula aqui e te dava. Porque essa planta, ela é uma planta brasileira que foi descoberta que ela te ajuda a chegar no sono profundo. A missão dela é só essa. Ela não vai te dar sono. Ela não vai te fazer dormir. Não é que, ah, vou tomar remédio para dormir. Vai dormir. Não, se você estiver sem sono, não é ela que vai te dar sono. Porém, depois que você dormir, ela vai te alcançar o sono profundo. E aí, cara, ele falou, você com síndrome do pânico, você fica numa situação tão complicada que você não consegue mais resolver problema. Aí você pensa um profissional de segurança, um vigilante, não conseguir mais resolver problema. Ele falou, é tão grave que se uma mulher te der um troco errado na padaria de cinco reais, você vai embora e não quer discutir com ela por causa dos cinco reais. Porque você está com síndrome do pânico. Mas beleza, o meu problema não era esse do pânico. Mas eu consegui entender, identificar. Cara, isso tudo que ele me passou, eu consegui mapear aonde que eu estou pisando para me tomar mais cuidado, sabe? Um alerta, porque o difícil, Bochat, é você não identificar isso, não conhecer isso. E aí, quando eu saía da zona de conforto, opa, estou saindo da minha zona de conforto. É igual quando você é ansioso, você, opa, estou tendo uma crise de ansiedade. Você já, não sei se o médico já te ensinou isso. É para você entender. Técnica de respiração. É, porque... Você identificou, você muda ali o pensamento. Não fica mais fácil? Com certeza. Quando você tem... Consciência. Consciência. Porque você diz, eu tenho TOC desde criança. Cara, TOC é uma doença que é transtorno obsessivo-compulsivo. Que ela é muito estranha. Se você não souber o que é o TOC, você pode se passar por doido. O TOC é algo na sua mente mandando você fazer uma coisa, se você não fizer, na sua mente vai dizer que você morre. Ah, então está explicado. Eu sempre achei que você fosse doido. Não, mas depois que... Aí, cara, outro dia eu falei, cara, eu vou pesquisar sobre isso. Cara, eu era para ter curado isso desde criança. Por quê? Eu não sabia para quem falar. Se eu falasse o que eu fazia, quando ninguém estava vendo assim... Por exemplo, isso aqui está aqui. Se eu tenho TOC, tem que ficar reto. Não isso, mas é um exemplo. Sim. Tudo começou com... Eu tinha que andar, quando eu dava uns três passos assim, eu tinha que dar um pulinho. Começou na minha infância assim. Aí, se eu não fizesse isso, vinha na minha mente que se eu não fizesse eu ia morrer. Minha família ia morrer e tudo mais. Pensa criança, cara. Complicado, hein, cara? Não, o TOC, se você pesquisar. Então, o TOC, a ansiedade, e você conseguir identificar isso, você fica curado. Eu consegui identificar a ansiedade, esse advento que teve aí na humanidade, né? Que eu fui positivado e eu já sempre fui ansioso. E aí, agravou após esse momento, onde eu fiquei 15 dias na UTI, quase fui. Depois, piorou. Depois, piorou. E aí, eu comecei a ganhar peso. Antes, eu estava no jiu-jitsu, estava indo bem e tal. Estava conseguindo perder peso através de atividade física e tudo. Só que, depois desse advento aí, eu cheguei a 127 quilos. Através da ansiedade. Então, o condicionamento, vou lá para o estande. Eu percebi que eu não era mais a mesma pessoa. Pô, Ediland, eu sou em uma das Forças Armadas, né? Fiquei lá, tive experiências. Tive experiência nas seguras privadas, antes de estar acima do peso e tudo mais. Falei, cara, como que eu cheguei nesse nível? Eu preciso fazer alguma coisa. Quando eu fui fazer alguma coisa, comecei a me contundir e tal. Falei, pô, agora não dá mais. Agora não dá mais. Agora eu tenho que buscar um recurso técnico. Fui, procurei lá, a equipe lá e fiz a cirurgia. E cada estágio que eu estou passando, que ainda estou no processo de desenvolvimento pós-cirúrgico, eu vejo melhoras. Qualidade de sono, saúde, entendeu? Chego no final do expediente mais tranquilo. Tem dia que eu chego cansado, tem dia que não. Coisa de quem é normal. Agora você está super acima do peso. E é profissional da área de segurança privada. Sua vida útil, é isso mesmo, vida útil profissional, vai ser muito curta. E se você pretende permanecer nessa área, você tem que se cuidar, você tem que buscar recursos. Para com esse negócio de preconceito. Ah, que psicólogo, psiquiatra, coisa pra doido. Não é. Não é, cara. Cuide da sua mente, cuide mente, corpo e espírito. Você tem que ter esse equilíbrio aí. Por isso que eu falo que essa conversa com o médico mudou o meu mindset e a questão da segurança, cara. Essas doenças que a gente está falando são doenças que dá nem profissionais de segurança. Sim. Tanto pública ou privada, devido a questão de você estar saindo o tempo todo da sua zona de conforto. Então quando você consegue identificar isso, mapeou. Então, por isso que eu falo, igual eu estava falando do TOC, eu comecei a pesquisar sobre TOC. Falei, cara, será que isso tem cura? Será? Aí eu vi que tem que tomar remédio, que tem isso, que aquilo e tal. Mas aí uma psicóloga que estava lá, uma psiquiatra, não sei, que ela estava fazendo vídeo, ela falou, cara, quando você tiver uma crise, segura. E lembre que você está tendo uma crise e começa a controlar isso. Eu fiz isso. E eu falei, cara, eu consegui driblar o TOC, está entendendo? A mesma coisa é que tem ansiedade. Ela consegue entender que ela está tendo uma crise de ansiedade. Isso ajuda ela a sair da crise de ansiedade ali no momento. Que é difícil também, eu sei, porque a ansiedade, eles falam que é como se fosse o carro no ponto morto está acelerando. Exatamente. Você está querendo ficar parado, mas o seu corpo está acelerado. O seu pensamento está acelerado e você não tem aquele controle. Mas quando você identifica, se esse médico não tivesse falado comigo, talvez eu teria saído antes, doente da área de segurança privada. Sabe qual o profissional que faz toda a diferença no mercado de segurança privada? É o profissional que tem especialização em liderança. Porque todo vigilante, ele é um líder. Muitas vezes é você, vigilante, que vai ter que dar orientações. E ter um curso de liderança e técnicas operacionais faz toda a diferença nesse mercado. E para te ajudar, hoje eu vou te dar 200 reais de desconto no curso Liderança e Técnicas Operacionais. De 247, você vai pagar apenas 47 reais. Esse curso, no seu currículo, vai fazer toda a diferença na hora de você disputar uma vaga de emprego. Vai te ajudar a chamar a atenção da empresa para te contratar. Porque toda empresa precisa de um líder. Com esse curso, vai facilitar para a empresa te escolher. Você vai poder ser um vigilante líder, um chefe de equipe, um encarregado, um inspetor. Várias possibilidades para você que faz esse curso. Então aproveita agora. Entre no link que eu vou deixar na descrição aqui. Você vai levar o curso Liderança e Técnicas Operacionais. Liderança e Técnicas Operacionais de 247 por apenas 47. Mas esse valor, eu não consigo deixar por muito tempo. Se você chegou atrasado e clicou no link e o valor aumentou, eu não me responsabilizo mais, ok? É por tempo limitado, são poucas vagas. Então clique no link, aproveita essa oportunidade que eu estou te dando agora. Liderança e Técnicas Operacionais de 247.